O que é a medicina que não aprendemos? Um internista com tantos anos de experiência, um homem que teve tanta proximidade, como nós dizemos, da cabeceira do doente, olha para estes novos tempos. Bom dia, professor Alberto. Olho com... Eu tendencialmente, por acaso, em relação a esta área, sou otimista. Olho com algum otimismo. Acho que as pessoas começam a entender, a nível até do ensino, que este modelo, que por razões tecnológicas mudou muito nos últimos 50 anos, desumanizou o contacto do médico com o doente. E é muito curioso, porque mesmo nas análises que se vai fazendo da qualidade dos serviços, tem-se muita atenção a muita coisa, mas os indicadores nunca falam da relação médico-doente. E a relação médico-doente, aliás, começa com... com, por graça, ali um artigo de opinião do William Osler, que é o, enfim, o internista dos internistas, o pai dos internistas. E uma grande referência para todos nós que estudamos a história da medicina e que gostamos da história da medicina e de compreender o andamento da medicina. que já falava nessa necessidade de uma relação próxima e humanizada. Isto implica também da parte do profissional de saúde, que não só o médico, até porque, embora isto seja muito centrado, classicamente, na medicina, na saúde, como sabe, aliás, melhor que eu, há muito mais profissões e hoje as profissões da saúde são múltiplas, é fundamental uma cultura humanística, que é um défice que nós temos até no ensino. Desculpa interrompê-lo, mas lembra-se do velho professor Abel Salazar, que tem aquela frase que nós citamos tantas vezes, quando damos a dar aulas aos mais novos e dizemos que um médico que só de medicina sabe, nem de medicina sabe. Portanto, o médico continua a ter que ser uma pessoa culta, com sensibilidade trabalhada, com uma visão sobre a natureza humana, que está um bocadinho para lá dos aspectos da relação tecnológica. É, e que nós fomos perdendo, e fomos perdendo porque, de facto, a tecnologia evoluiu tanto e deu-nos tantas capacidades de intervenção, quer diagnóstica, quer terapêutica, que em determinada altura, os guidelines dizem todas as regras que se devem ter... Passámos a ser os médicos dos resultados, das análises. E esquecemos-nos que as pessoas que nós tratamos ou com quem contactamos têm família, têm angústias, têm outros problemas, têm uma história. Perde-se um pouco esta noção do todo. O internista, e eu acho que o papel do internista e do médico de medicina geral e familiar são absolutamente cruciais, nessa perspectiva de uma relação humana e compreensiva e adequada culturalmente. É óbvio que não se pode abordar todas as pessoas da mesma forma e tudo tem que ser explicado, mas tudo tem que ser explicado numa linguagem entendível pelo receptor. Mas sabe que, talvez no tempo mais antigo, quando nós falamos do tempo mais antigo, há sempre um problema que é nos defrontarmos com a nossa própria idade, mas a memória é verdadeiramente um alimento do conhecimento. Mas havia a ideia de que nós tínhamos que ter com o doente uma cumplicidade suficientemente forte para que a medicina também tivesse uma componente afetiva, mas não podíamos ir longe demais para que essa cumplicidade e essa afetividade não comprometesse a nossa isenção de julgamento e a nossa tomada de decisão. Passou por isso, com certeza, como internista? Passei. Passei até porque eu nasci antes do aparecimento da ECO, por exemplo. Quer dizer, quando eu comecei a fazer medicina e a aprender medicina... Eu ainda sou do tempo da radioscopia. Exato. Também. Aliás, é que fui sujeito também. O meu mestre, o meu primeiro mestre, e efetivamente a pessoa que me marcou foi o professor Armando Douglas Soares, que era um internista, que ensinava esse contacto de cabeceira, chamemos-lhe assim, ou de secretária, e a necessidade de também esse contacto ter o equilíbrio, por um lado, para não haver um excesso de intimidade no sentido de se perder algumas barreiras, e também com o risco de haver uma posição de dominância acidental, mas que numa profissão como a nossa, porque a sua também é esta, é um risco que existe. Lembra-se, nos anos 80, provavelmente, a idade média dos doentes internados em enfermaria era provavelmente 10 anos ou mais menor do que aquela que era. E a preocupação que eu sinto, e gostava de ouvir sobre isso, é que aquilo que eu entendia ser a medicina dos afetos, não é? A cumplicidade, como dizíamos há pouco, uma troca de olhar, uma mão que é afagada de uma pessoa muito velhinha que está a despedir-se da vida, o tempo do fim de vida passou a ser um tempo muito dramático, onde os médicos, por um lado, estão muito sobrecarregados, porque é esse o seu dia-a-dia, sobretudo os internistas, mas os doentes se sentem, penso eu, cada vez mais sozinhos e mais isolados a encarar esse mesmo fim de vida. Professor Adalberto, isso é um drama que estamos todos a viver. A morte, enfim, exagerando um pouco, socialmente a morte começou a ser quase obscena, as pessoas vão morrer longe. E a solidão da morte, que eu não faço ideia o que seja, mas da que assisti, é extremamente angustiante. Nós temos, em relação a esta população idosa, frágil, às vezes frágil não só fisicamente, mas frágil, sob o ponto de vista cognitivo e de afetos, numa cama abandonada, sem um contacto com alguém próximo, com alguém que conheça. Às vezes sozinhos, sem família. A única ligação aos afetos é o médico, o enfermeiro. Exatamente. E o médico e o enfermeiro que na prática não têm tempo nem disponibilidade nem capacidade para se ter o cuidado todo. Daí que este tipo de cuidados, no fim de vida, tenham que ser olhados numa perspectiva, aliás até numa perspectiva médica pura, fisiopatológica, de uma forma diferente. porque as necessidades são diferentes, porque as pessoas são diferentes, porque pegar num idoso e deserraizá-lo do seu ambiente, mesmo que o seu ambiente já seja pobre, e muitas vezes estes idosos já vêm de instituições onde já perderam a identidade também. Nós temos aqui uma contradição que eu julgo ser impossível de ultrapassar, uma preocupação mais natureza filosófica. Nós olhamos para esta vertigem positiva da transformação digital na saúde, as tecnologias, e depois a remotização, toda a medicina automática, baseada nas tecnologias, e ficamos com a ideia de que vai ser difícil equilibrar o peso relativo entre aquilo que é a máquina, aquilo que é o processo automático e a componente humana. Teremos nós capacidade de não deixar a medicina perder a sua principal virtude, que é a sua relação com o humanismo e com a compaixão? Bom, eu espero que sim, mas é evidente que isso parte primeiro do próprio modelo de ensino médico, ou seja, a aprendizagem tem que ter uma abrangência para além da técnica. Aliás, há pouco falávamos até humanística, de cultura, é evidente da nossa cultura, estamos a falar no mundo ocidental, eu não sou capaz de avaliar isto na perspectiva do modelo asiático. Depois, claramente, temos que nas profissões da área da saúde, e não só na medicina, mas nas profissões da área da saúde, haver alguém que é o encarregado daquele doente, alguém que seja o médico assistente daquela pessoa, seja ele no ambulatório, no entrenamento, mas o ideal é haver um acompanhamento contínuo. O que é que acha, nós trabalhamos em equipa, como se a medicina moderna hoje em dia não são médicos, são enfermeiros, são psicólogos, são nutricionistas e, portanto, talvez esta ideia do desenvolvimento de uma equipa pudesse ser supletiva para que o aconchego do doente não se esgotasse nos aspectos estritamente tecnológicos, farmacológicos, e houvesse também o cuidar da componente mais psicológica, enfim, de toda aquela parte que é tão intangível, é tão pouco visível, que não está ali, não é facilmente diagnosticável por uma ressonância magnética ou por uma ecografia. Como é que vê a multidisciplinaridade e o trabalho em equipa como uma forma de compensar esta dificuldade? Eu acho que é a chave. Devo dizer, professor Adalberto, que acho que é a chave. A chave é a compreensão do modelo de equipa, com, obviamente, médicos e enfermeiros, as clássicas profissões da saúde, mas outras que são menos clássicas. E sem competição e mais com cooperação. Exato. Menos competição e mais cooperação, porque todos são indispensáveis. Exatamente, e não há nenhum que seja mais indispensável que outro. Até a recensionista, ou a recensionista, que atende... Que é muitas vezes o primeiro contacto. Que é o primeiro contacto, quase sempre, tirando a urgência. Tudo isto tem que ser em equipe. E treinado, e com role model, tem que se treinar. Porque não é intuitivo. Às vezes é intuitivo. Mas o intuitivo aqui é um risco. É preciso que as equipas estejam treinadas. Exatamente para que este modelo de acompanhamento seja um modelo integrado até dos conhecimentos. Há áreas do conhecimento que eu, como médico, não tenho. Não vale a pena dizer que tenho. Eu não tenho conhecimento até da área da enfermagem, que é a próxima. Ao lado da minha... E que mudança nós assistimos no nosso tempo à enfermagem, que hoje é uma enfermagem sofisticada. Profissionais altamente qualificados e bem preparados. E de facto ajudou muito também a elevar o patamar do trabalho em equipe e da qualidade de assistência. Aliás, sem dúvida nenhuma. Há uma coisa que eu lhe queria também perguntar. A sua experiência de internista, tão grande e tão vasta, certamente vai compreender a minha pergunta. Nós hoje somos o segundo país mais envelhecido da Europa. E se nada for feito daqui por alguns anos, em 2060, nós teremos um drama demográfico, aquilo a que eu chamo o inverno demográfico, com menos população e uma população acima de 65 anos, que será avassaladora. Ora, devemos também olhar para o sistema de saúde, para a sua organização e para a função do médico dentro do sistema de saúde, tendo em conta a demografia que vamos ter pela frente e a transição demográfica que o país está a experimentar? Não tenho a mais pequena dúvida. Ou nos adaptamos à realidade ou a realidade destrói-nos, entre aspas. Nós não podemos ter um modelo como temos, não vale a pena, não podemos. Temos que o adaptar à demografia e, provavelmente, a um conjunto de intervenções até tecnológicas e farmacológicas, que nos vão dar maleabilidade de tratamento que ainda não temos e de apoio, mas não tenho a mais pequena dúvida que desde o momento que estamos a viver até daqui a 30, 40 anos, por exemplo, o modelo de internamento clássico tem que morrer. As pessoas têm que estar tratadas no seu local de vida, no seu local de trabalho. Felizmente estamos a avançar muito com a hospitalização domiciliária. É fundamental, porque na prática o hospital, eu diria que um dia o hospital vai ser apenas a tecnologia e as unidades altamente diferenciadas. Para se fazer exatamente apenas e só aquilo que não se pode fazer em outro sítio. Exatamente. Professor Manoel Barbosa, uma provocação que é muito epistemiológica, muito filosófica. Um percurso de vida, uma relação com milhares de pessoas, doentes, enfim, pessoas com quem interagiu e que naturalmente continua a interagir na sua prática clínica. Há dias, o médico mais jovem me perguntava se a sua geração não tem saudades do futuro. Eu tenho. Aliás, eu acho que até já escrevi isso. Eu tenho a noção que estou no outono da vida. Enfim, a virar para o inverno. Mas até um pouco a brincar, quem me der agora até 30 ou 40 anos, porque isto promete. O futuro promete e é extraordinariamente estimulante. Eu gostava de estar cada 5 a 30 ou 40 anos, provavelmente por razões óbvias não, mas gostava. Foi um gosto enorme conversar consigo e reencontrá-lo. Um abraço e muito obrigado por estar conosco. Obrigado por estar aqui. Obrigado. 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 Obrigado.